Olá pessoal! Olá pessoal! Então hoje nós estamos aqui para fazer o sorteio do desafio da pergunta do vídeo da semana passada. Assistam ao vídeo! O desafio então de semana passada foi responder a seguinte pergunta Em que parte do corpo humano o tato é mais sensível? A resposta correta está no nosso manualzinho do libretto de respostas do jogo Só Comprar Quem Tem. Nós verificamos que várias pessoas participaram, porém nenhuma delas no setor. E a resposta correta do desafio é nas pontas dos dedos, na sola dos pés e nos lados. As respostas que foram dadas, praticamente todas responderam que eram as mãos E teve uma resposta que seria os pés. Então ninguém acertou. Mas nós chegamos à conclusão que todos que participaram deveriam participar, deveriam concorrer ao prêmio, né? Nada mais justo. Então a partir de agora nós vamos começar o procedimento do sorteio do ganhador do brinde. A Ana Cláudia vai então dobrar os papeizinhos, né? E nós vamos colocar dentro da nossa lata aqui do sorteio. Então vamos lá. Qual que é esse nome que você está dobrando, Ana Cláudia? É o Jorge Savares. Jorge Savares. Bem dobradinho. Vamos dobrar mais um pouquinho aqui, né? Sandra D. Sandra D. Vamos lá. Roberto Martins. Margarete Morira. E o Carlos Xavier. Então estão todos aqui agora dentro do nosso potinho do sorteio. É, vamos sambar. E o peito do sambolho. Vamos lá, fechadinho. Ana Cláudia, dá uma chacoalhada aí. Chacoalha bem. Vamos. Isso aí, Ana Cláudia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos abrir as minhas horas. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos conhecer você. Vamos ver quem vai ser o grande ganhador do brinde dessa semana. Vamos lá, Ana Cláudia. Vamos ver quem vai ser o grande ganhador do brinde dessa semana. Então, Carlos, nós precisaremos de contato com você para que você possa receber o prêmio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se inscreva, então, no nosso canal, Sempre Jovem 40 Mais YouTube. E não se esqueça também da nossa página no Facebook e no Instagram. Eu agradeço a todos. E aproveitando que hoje é sábado, véspera do Dia das Mulheres, eu gostaria de mandar um parabéns a todas as mulheres que vão estar comemorando o seu dia neste domingo. Obrigada, Luísa. E até a próxima. E até a próxima.